Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Não sei se você tem irmã, se vocês tem irmã, não sei. Não, pior que não, tudo homem na nossa vida. É igual eu também. Mas cara, mas se um cara fala uma merda que você tá sacanhando uma mina, é que você já fala, meu, comentário do cara aí você já fala, ó, dá vontade de falar. Não, é, você vê no dia a dia isso também, tá ligado? O homem é o homem... Tem razão disso aí mesmo, né? Não mente, nessa parte. Cara, que louco, velho. Eu falei essa aqui, bebêzinho, que eu falei pra ele, eu queria saber esse lance, ele respondeu. Dos tipos de homem da mulher fugir, passar longe e tudo mais. Oi, Edu, uma parada, essa aqui é legal que eu separei pra gente conversar, que seria assim, no caso das mulheres que tem, tipo assim, ela já passou por muitas frustrações, assim, nesse negócio de tentar. Antes de chegar até você, com a sua ajuda e tudo mais, ela já foi, passou por muitas frustrações de conhecer homens e dar errado, e chegar às vezes a casar e dar errado. Como que você, é diferente o tratamento com esse tipo de mulher? Como você ressignifica isso na cabeça dela? Porque muito provavelmente ela vai achar que ela vai de novo começar a dar errado, porque já vem de um histórico, né? Como que é a tratativa nesse caso com essa mulher? No caso daquela que eu tenho o melhor dos mundos, né? Quando elas acabam de se separar, por exemplo, e já me procuram. Aí eu já identifico que tipo de homem dá certo com ela, já reposiciono o que mudou, depende de quantos anos ela ficou casada. Então tem um cliente lá que ficou 25 anos casada, 20 anos casada, separou agora, então ela cai de paraqueda no mundo todo zoado, e ela não sabe mais como é que está acontecendo. E ela não consegue aplicar. A diagnóstica que eu fiz, inclusive, ontem mesmo, é uma garota jovem, muito bonita, que veio da igreja, era casada, separou, e agora ela não está sendo... Inclusive ela está há 5 anos sem transar. Ou seja, uma garota muito bonita, muito comum acontecer isso. E eu falei, porque ela vai conhecer um cara, ela quer botar, ela quer aplicar ainda a técnica de negociação que ela usou quando ela foi casar 15 anos atrás. Eu falei, meu, mudou tudo, mudou tudo. Agora é diferente, entendeu? Assim, mas eu quero transar só depois de casar. Você não vai conseguir. Se você conseguir um cara que te dá isso, não é um cara que você vai gostar. Teve na igreja? Não teve. Então por isso você está aqui comigo. Então assim, agora você tem que... Você tenta ali primeiro dentro do seu ambiente. Então até uma certa idade você consegue ali. Depois fica muito difícil, ela fica fora do mercado. Ela tem que procurar em outro mercado. Então, ou ela é uma frase que eu gosto de falar muito, que problema é igual tarado bem dotado. É melhor você enfrentar de frente. Se der as costas pode ser pior. Então, vai e resolve. Resolve. Se prepara, analisa, que vai dar certo. Agora, tem que saber... Ou você sabe fazer, ou tem o telefone de quem sabe. Eu tenho o telefone daqui, viu? As mulheres daqui estiver precisando. Eu tenho o telefone do homem. Vocês me chamem, viu? EduardoNunes.com.br Mas se você precisar do telefone, vocês me chamam que eu passo para vocês resolver com ele. Quer passar agora, não? Esse é um recado diretamente para as mulheres. Há mais de 30 anos, o Eduardo Nunes casa mulheres com homens prontos no mundo inteiro. Se seu objetivo é casar, formar uma família e principalmente ter um relacionamento saudável, eu deixei no primeiro link da descrição o treinamento do Edu, a fórmula do amor, para você garantir com 30% de desconto. Ó, aproveita, dá uma conferida lá na página, sem compromisso. Tamo junto!